Eu fui do inimigo, Senhor, contra a vida deste homem Meu Deus, ajuda ele, Senhor Meu Deus, dê alegria no Espírito Santo Senhor, continua, meu Pai, dando graça a esse meu filho E eu creio, meu Pai, no batismo dele, Senhor Logo, logo, meu Pai Porque a sua presença, a sua misericórdia na vida dele Senhor, eu intercedo por essa jovem também, Senhor Eu entreguei, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração Continua cumprindo, meu Pai A promessa, Senhor, na vida dessa jovem Meu Deus, dê ânimo, dê graça Repreenda a fúria do inimigo contra a vida dela, Senhor Que ela venha a ser uma bênção, meu Pai, na tua obra, na tua casa Senhor, eu creio, meu Pai, nas promessas da vida dela Meu Deus, eu te dou glórias, louvores